O que é que nos traz o Diogo? E com quem, Diogo? Vim com os meus pais, o pai e a minha mãe e a minha madrinha de fato. A madrinha de fato, com certeza, já tiveram de outra vez. Um aplauso também para os familiares também. Obrigada de terem vindo. Obrigada. Bom, Diogo, como já pensou isto hoje, está tudo a correr de um lado para o outro? Está tudo a postos? Está, sim. Então vamos ouvi-los. Está bem? Um aplauso para o Diogo Fulgueira. O Fado perdeu a raça, aquela graça fadistada. Deixa de ser desordeiro e companheiro da fangoiada. Estes fadistas de agora trazem o Fado virado. Os retiros e salões cantam canções em vez de Fado. O Fado era assim, meus senhores, com o vinho da pipa a correr. Assim mal criado a vinhada é que o Fado era Fado a valer. Hoje o Fado é para estrangeiros, para banqueiros e para doutores. Os fadistas são artistas, não são fadistas, já são cantores. É cantado nas boates e é assim armado em finório. O Fado mudou de rumo, já tem consumo obrigatório. Epa, não fiques calado. Epa, canta lá o Fado. Que o Fado era assim, meus senhores, com o vinho da pipa a correr. Assim mal criado a vinhada é que o Fado era Fado a valer. Que o Fado era assim, meus senhores, com o vinho da pipa a correr. Assim mal criado a vinhada é que o Fado era Fado a valer. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, fadista, grandioso. Que bom. Estou muito bem. Estou um bocadinho mal. Estou um bocadinho mal da garganta. É do frio. Mas olha, o que veio da alma estava muito bem. Vamos lá saber o que nos diz o grande Mário Pacheco. Gostou, Mário? Gostei, gostei. Gostei, este, esta sátira de um grande fadista, que foi o Fernando Farinha, mas que fez este, eu não lhe chamo Fado, fez esta sátira ao ambiente que ele sentia. Teve muito sucesso na altura, é curioso. E em relação ao nosso intérprete. E despertou muito bem, muito afinado, com a energia suficiente e para mim está tudo bem. Está tudo bem? Então está tudo bem para o Mário Pacheco? Está tudo bem para toda a gente. É com os Fales. Pois, nós já tínhamos ouvido o Diogo há oito dias atrás, não é? E cá está ele hoje na final. Este tema, de facto, como diz o Mário, não é propriamente um fado. Mas é um tema que também tem muito a ver, ou tinha muito a ver, com a época e com o Fernando Farinha. Portanto, também, de alguma forma interessante, o Diogo ter escolhido este tema para cantar aqui hoje. Eu penso que fica aqui no tema, sobretudo isso, pelo menos para mim é o que fica do tema, é a capacidade vocal de respiração do Diogo. Portanto, eu não gosto particularmente do tema, por isso é que estou a dizer isto, mas isso não tem nada a ver com a tua prestação, que eu acho que é muito boa e que cantas muito bem, és afinalíssimo, portanto, isso é que conta. Muito bem. Zé, muito obrigada. Mário também. Diogo, Feliz Natal. Obrigado. E agora é tudo a votar pelo que foi este, está bem? Exatamente, um Feliz Natal para todos e para o país todo. Ok, muito obrigada. Obrigada, Diogo. Fica para dizer aqui com a sua família. Muito obrigada, obrigada.